E aí legion culta tranquilo, aqui é o Jonatas Scriven, e aqui vamos seguir observando vídeos que nos deixam realmente intrigados. Será que o mundo sobrenatural e o inexplicável pode existir? Realmente essas dúvidas que deixam a gente com aquele medo na nossa espinha. E você, acredita no mundo sobrenatural? Aqui vamos trazer mais um compilado de vídeos que mostra que no mínimo aguçam a nossa curiosidade. Vamos ao vídeo. Lembrando a todos vocês que vocês podem mandar seu e-mail, relato, foto, vídeo que vocês veem na internet diretamente pra nós. No nosso e-mail escreva no contato arroba gmail.com Faça como o Lucas Madeira que diz Olá Jonatas Scriven, sou muito fã do seu trabalho. Estava no meu quintal aqui em Tapipoca, no Ceará, por volta das 5h40. Olhei pro céu e avistei esse objeto estranho. Aparentemente estava seguindo reto, depois começou a cair e o estranho é que ele tem um rabo de fogo. Só que depois de alguns minutos sumiu. Pensei que era um meteoro caindo, mas não era. Vamos ao vídeo do Lucas. Galera, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Será que isso é um meteoro caindo, hein? Tapipoca, Ceará. Dia 4 do 7 de 2021. Tomara que não seja um meteoro, viu? Senão nós estamos lascados, viu? Enfrentar o corona e enfrentar o meteoro aqui no céu de Tapipoca. E o bicho tá caindo, bicho, ó. Ó. Meu Deus. Ele tá caindo. Isso aí não é um... Mas isso aí não é um... Isso aí não é um... Um avião, não. Porque ele tá caindo, ó. E não tem esse rabão de fogo. No vídeo mostra... O Lucas realmente impressionado com aquela imagem. Logo, também pensei que seria um meteoro. Mas será que seria fácil a explicação sim? É que ele estava muito lento pra ser um meteoro. Seria algum tipo de satélite caindo? No mínimo, esse vídeo é interessante e esquisito. Seria isso um fenômeno da natureza? Se você sabe a resposta, poste aí nos comentários. Aqui um vídeo compartilhado por um homem aqui no YouTube chamado Mariano Lopes. Tem um registro muito, muito interessante. Onde ele estava voando com um drone e acaba filmando um OVNI. Mas o mais interessante, e fazendo os cálculos, dá pra se perceber que o OVNI estava no mínimo a 3.200 km de velocidade. Observe. O OVNI está no mínimo a 3.200 km de velocidade. fazendo todos os cálculos pela velocidade o espaço que ele passa ali naquelas imagens dá para se ter uma noção de quão rápido aquilo estava praticamente a olho nu você não iria conseguir ver aquilo mas o que diabos seria aquilo um pássaro nem sonhando pois um pássaro não passa de 60 quilômetros no ar o que seria aquele objeto seria realmente um ovni uma tecnologia secreta ou realmente seriam visitantes de outros planetas o que você acha aqui uma jovem depois de presenciar barulhos estranhos e vê votos em sua casa ela puxa o celular para ver se acaba registrando algo mas infelizmente ela acaba registrando algo sim observe as imagens ela está assustada quando vê uma pequena movimentação na cadeira ela continua concentrada quando de repente ela é arrastada a reação daquela jovem sair desesperada um vídeo que seria até facilmente forjado puxando aquela cadeira mas pela reação dela você acredita que seja real poste aí nos comentários aqui um vídeo bem intrigante onde eu não tenho muitas informações onde seria mostra um jovem que está agindo de maneira bem estranha fazendo que os outros pensem que ali está acontecendo algum tipo de possessão e o pior que em algo muito esquisito é gravado pelas câmeras observa e aí e aí e aí e aí Apagá-la, homem! Apague a luz! Apague a luz! Apague a luz! Soltá-lo! Não deje que se lo lleve! Soltá-lo! Ponelo na cama bem! Ponelo na cama bem! Subilo, subilo! Soltá-lo! Não se lo lleve! Não se lo lleve! Não se lo lleve! Ei! Suelta-lo! Não se lo lleve! Não se lo lleve! Ei! Suelta-lo! Do vídeo você vê o jovem deitado e parece estar sofrendo de alguma coisa quando algo está querendo puxar o pé dele. Você observa bem nas imagens que aquilo está puxando com muita força pois as outras pessoas estão segurando ele. Seria uma entidade puxando ele e tentando levar ele para o outro lado? Seria realmente isso? Um registro de um fenômeno sobrenatural? Ou simplesmente uma pegadinha bem elaborada? Como sempre aqui no canal, você decide! Agora imaginem vocês escutando barulhos aí no telhado da casa de vocês quando vocês saem para ver o que seria, acabam dando de cara com algo bizarro como esse. Observem! A pessoa quando viu aquilo em cima da casa não quis acreditar e puxa o celular para filmar para provar para todo mundo o que era. O que ele estava vendo? Na verdade parece ser até uma criatura extraterrestre. Ou seria essa outra criatura desconhecida que estava visitando aquele lugar? Bizarro! Aqui um vídeo muito estranho também, onde mostra uma câmera de segurança que está filmando a rua, mas ela acaba captando um momento não tanto insólito. Observem! O homem vem caminhando pela rua normalmente quando duas coisas passam muito, muito rápido pelas telhas da casa. Até pausando o vídeo não dá para se perceber o que diabo seria aquilo. Pessoas não teriam condições de se mover tão rápido. Seriam aquilo animais? O pior, que naquele lugar não é registrado animais de grande porte de jeito nenhum. Então, o que diabo seria isso que passou tão rápido em cima das casas? Mais um vídeo mostrando que quando você escutar barulhos em cima da sua casa, você não saia para filmar, pois você pode dar de cara com algo realmente bizarro. Onde o homem também escutou barulhos em cima da sua casa. Quando ele vai observar o que era, vejam o que ele acaba captando. Eu não posso dizer exatamente o que era, mas... ...almostra como um tipo de escreech. O que é isso? O que é isso? Algo está lá em cima tentando ver aquele homem também. Algo que parece não ser desse mundo. Seria aquilo um extraterrestre como muitos afirmam? Ou simplesmente um fake bem elaborado? Aqui mostra que você viajar a noite para uma estrada, realmente pode dar de cara com algo muito esquisito. Ou até mesmo algo que não seja desse mundo. Um homem puxa o celular para filmar aquela estrada, pois vê algo muito esquisito lá na frente. Quando de repente, aquilo se move muito rapidamente. Observando lentamente, você vê como se aquele fosse meio que translúcido sai da estrada na hora que o carro chega mais próximo. Muitos acreditam que ele seria um fantasma que havia se acidentado no local. Você acredita que os espíritos podem ficar presos nas estradas onde eles sofreram algum tipo de acidente e perderam as vidas? Lembrando que se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Muito obrigado! Assiste esse vídeo até o final e até o nosso próximo encontro.